o pessoal eu tirei a máquina a velha já tá vendo tirei a máquina velha e prendi o vidro aqui ó prendi o vidro para não atrapalhar que é mais fácil vocês trabalhar no espaço aqui aí vocês vão ver que é bem fácil que ela já tem o lugar aqui tá vendo o lugarzinho vou tá caixando elas aqui para vocês vocês verem como é fácil vocês mesmos trocar e não precisar gastar levar no funilheiro alguma coisa lembrando que essa é a marca do lado direito ela vem escrito aqui ó 10 23 db é direito o e esquerdo é o e já acerta a hora de ficar os parafusinho original ele não tinha mais eu comprei os parafusinho com as portinhas quando a fase Pauza. Agora, pessoal, uma dica, vocês deixem sempre a carretilha aqui no meio desse vão aqui, que é para facilitar, olha lá, ela já está funcionando, vocês deixem ela no meio aí para facilitar colocar o vidro, eu vou estar soltando o vidro aqui. Aqui é o seguinte, pessoal, a porca ela já vem no vidro lá, a porca já está lá já. Está vendo aqui, bem pertinho, a porquinha já vem lá. E ela tem um vão que corre o vidro, você pode regular o vidro tanto para a direita ou para a esquerda. Aí vou estar colocando o parafusinho aqui, é um parafusinho de chave em L com aquela chave estrelinha, não sei bem o nome dela. É uma chavinha ALI, não sei se é ALI essa aqui, estrelinha, é T30, a numeração dela aqui. Vocês não reapertem enquanto não testar o vidro, viu, vocês só põem os parafusos lá no lugar. E depois que você voltar, já apertando ele certinho. Eu vou estar testando, aí a gente testa para ver se quando você faz isso automaticamente ela já chega no lugar certinho, aí depois você analisa o canto de lá e o canto de cá para ver se não está pegando. O vidro já está funcionando normalmente, bem macio, está vendo, porque ela é novinha. Está vendo? Aí a partir daqui você pode reapertar por completo todos os parafusos. Vai lá, testa mais uma vez para ver se não saiu fora do lugar. Não tem muito segredo, pessoal. Não tem muito segredo, é bem simples. Agora sim você pode reapertar todos os outros parafusos. Porque agora ele já regulou sozinho, não corre o risco de você perder o segredo. É isso aí. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo ou ajudou para vocês, dá um like aí se puder se inscreve no canal para a gente poder estar fazendo mais conteúdo importante para vocês aí. Beleza? Obrigado, viu? Deixa eu mostrar o meu câmera aqui. Olha lá. Sempre me ajudando esse garotão aí. Esse é um golzinho, ó. Olha lá. Olha o dono do carro lá também está olhando, ó. Falou, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Fata que eu gosto disso. Pois ele está lá, ok? Onde você é que tem sido eu tô da Willa. Fata que eu vi por aí mesmo. Não gosto. Meu Deus! Obrigado.